Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o Glaudimar Pedrosa, sou policial civil no estado do Rio de Janeiro, no cargo de inspetor de polícia civil. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma lei que foi aprovada no último dia 15 de setembro no estado do Rio de Janeiro, que garante aos servidores da segurança pública do Rio adquirirem as armas que o estado fornece e que fica com o servidor sob o regime de acautelamento. Eu fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal, falando dos equipamentos que o policial civil recebe no momento que ele toma posse. Vou deixar o card aqui em cima para quem quiser acompanhar esse vídeo e ainda não assistiu. Essa lei, então, se aplica aos policiais civis, aos policiais militares, aos policiais penais, aos bombeiros militares e aos servidores do Degaze do estado do Rio de Janeiro. De acordo com essa lei, esses servidores passam a ter o direito de comprarem essas armas, as armas que o estado, que a corporação, deixa cautelada com eles aí. O custo de uma arma para um cidadão comum, o mesmo policial, se ele for adquirir diretamente em uma loja ou diretamente da fábrica, do fornecedor, é bem diferente do custo, do preço que o estado paga. O estado normalmente compra através do regime de licitação e sempre compra em grande quantidade, sem contar que o estado tem isenção de vários impostos na hora da aquisição desse equipamento. Para vocês terem uma noção, as armas que foram fornecidas para os policiais civis foram compradas na última licitação por aproximadamente R$ 1.500. Essa mesma arma, se uma pessoa comum for comprar, não sai por menos do que R$ 9.000, R$ 10.000. Então, aqui a gente já vê uma grande vantagem, a questão do valor pago na arma, se for adquirida nos mesmos moldes que a polícia adquiriu. Então, aqui a gente já vê uma das grandes vantagens dessa lei, porque, de acordo com a lei, o valor pago pelo servidor será o mesmo que o estado pagou no momento da aquisição desse armamento, além de garantir também a facilitação na aquisição do equipamento. O servidor vai poder descontar esse valor em folha de pagamento, dividindo ainda esse valor. Essa lei é de autoria do deputado estadual Márcio Gualberto. Meus jovens, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou editando esse vídeo que você está assistindo aqui agora e eu vi que eu não comentei uma informação muito importante. O deputado Márcio Gualberto também é policial civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Não poderia deixar de passar essa informação para vocês. Então, quando terminar esse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram do deputado e colega Márcio Gualberto. Terminando esse vídeo, você vai lá no Instagram dele e comente que você assistiu esse vídeo aqui no meu canal. Se você gostou dessa iniciativa, comente lá na última foto dele que ele publicou o que você gostou e o que você achou. Beleza, meu jovem? Então segue aí o vídeo. Valeu! E, de acordo com a lei, o servidor teria um limite de adquirir no máximo duas armas, não podendo vender essa arma no período de cinco anos após a transferência da arma para o seu nome. Outra coisa interessante da lei é o servidor aposentado ter o direito também de adquirir esse armamento. Ele leva para a aposentadoria ou ele mesmo aposentado também teria o direito de comprar. Mas aí você pode perguntar, mas se o policial já tem a arma cautelada, qual é a vantagem dele pagar por essa arma só para ter ela no seu nome? Ele já poderia ficar com esse armamento até a aposentadoria. Para que ele vai comprar esse equipamento? Hoje o policial que só tem com ele o equipamento acautelado fornecido pela instituição e que não tem nenhum outro armamento registrado em seu nome encontra uma dificuldade muito grande de comprar munição. Para comprar munição hoje, o policial não consegue comprar munição desse equipamento acautelado, nem da instituição, nem do mercado comum, nem do fabricante. Eu só consigo comprar munição se a arma estiver registrada em meu nome. Então, para quem gosta de treinar, para quem gosta de praticar e de se atualizar, encontre essa barreira, encontre essa dificuldade. Eu não consigo hoje comprar munição se eu não tiver uma arma registrada em meu nome. Aquela arma que a instituição fornece acautelada em meu nome, eu não consigo comprar munição. Ah, mas a instituição fornece munição? Fornece munição, mas nós não podemos treinar com essa munição. Ela só pode ser utilizada em serviço numa eventual situação que justifique o seu uso. Anualmente, a instituição até fornece munição, só que nós temos que devolver a munição que nós não utilizamos e pegar a munição nova. Então, a gente não consegue treinar com essa munição. Dentro das forças de segurança aí, eu poderia dizer que as polícias que conseguem ter esse treinamento constante atualmente são só as forças especiais. Dentro da Polícia Civil, por exemplo, nós temos a CORE, que eles sim treinam de forma constante. Temos aí na Polícia Militar o BOP e temos na Polícia Penal aí, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o SOI. Essas equipes estão sempre treinando, estão sempre conseguindo atirar aí com munição fornecida pela instituição. Mas o restante dos policiais só consegue isso quando tem algum treinamento. E aí não existe hoje um calendário constante de treinamento para que esse policial consiga treinar. Existe até uma outra lei estadual no estado do Rio de Janeiro, que já foi aprovada, inclusive, mas que encontrou uma barreira porque depende de regulamentação do Executivo. E como gera um custo para o estado fornecer treinamento constante aí para os policiais, isso esbarrou lá no Executivo. Depende de orçamento, depende de uma série de outros fatores que ainda não entrou em vigor. Depende do Executivo. Acredito que a principal barreira seja a questão orçamentária. Se você criar um calendário aí e passar a ter treinamento para toda a corporação a cada seis meses, por exemplo, de seis em seis meses, que seria o mínimo ideal aí para um treinamento de um policial praticar tiro, vai gerar um custo muito grande para o estado. Mas é o que deveria ser feito, né? Esse treinamento constante aí para todos os policiais. Então essa lei já está valendo, Glaudimar? O policial já pode ir lá e pedir a sua arma, já pode ir lá e solicitar a compra desse equipamento, a compra dessa arma para ficar no nome dele? Não, como nem tudo são flores, apesar da lei ter sido aprovada aí, ter sido votada e aprovada pelos deputados estaduais, depende agora de uma regulamentação do Poder Executivo. Depende agora do governador definir as regras para que essa lei passe realmente a valer. Diferente da outra lei aí que garantiu ao policial o treinamento constante a cada seis meses, se não me falha a memória, a cada seis meses, essa lei agora não gera, do meu ponto de vista, nenhum custo para o Estado. Então eu acredito que seja mais fácil o Executivo regulamentar essa lei agora, da compra do armamento, do que a outra lei que até agora eles não regulamentaram. Não é o ideal, porque na prática o Estado está fazendo nada mais, nada menos do que intermediando uma compra para depois o policial conseguir comprar essa mesma arma sem imposto e com um preço muito mais baixo. Isso já deveria ser direito do policial, no momento que ele entra na polícia, receber um armamento ou então ter o direito de comprar a arma no preço diferente do fornecedor, considerando que a arma para o policial não é só para o seu uso pessoal, não é para o seu lazer, é para a segurança pública, é para a defesa e proteção da coletividade, das pessoas em geral. Não é só para a sua segurança, não é só para a segurança da sua família, é para a segurança coletiva. Então nada mais justo do que fornecer para esse policial o direito de ter essa arma ou de ter essa arma com um grande desconto e de conseguir de repente até munição. Hoje acredito que o principal problema é a munição. A munição é muito cara e não existe nenhum preço diferente hoje para o policial. Se eu quiser comprar uma munição eu vou pagar o mesmo preço que qualquer pessoa paga se ela estiver atirando por lazer, por diversão ou por treinamento ou por competição, no caso dos CACs aí que conseguem também comprar munição. eu acho que já é um passo para que algumas coisas melhorem na segurança pública e é um direito a mais para o policial conseguir treinar e conseguir se capacitar cada vez melhor. É isso aí meu jovem, não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder os vídeos que eu faço aqui toda semana e na descrição do vídeo também tem link de desconto se você quiser começar a sua preparação para entrar na Polícia Civil ou em outras carreiras policiais tem um super desconto aí na descrição do vídeo especial aqui para os seguidores do canal. É isso aí meus jovens, valeu! a arma eu queria comprar era uma viatura eu queria comprar uma viatura no preço que a polícia pagou na viatura eu quero uma viatura eu quero um fuzil também Steve, um helicóptero Steve, por que eu não pensei no helicóptero Steve? eu vou comprar uma viatura eu vou abrir eu vou abrir